Você fica brincando com ele aí, quando eu lavo a louça e passo o almoço, depois eu venho. Vou levar ele lá em cima, ó, mais pra cá um pouquinho, mais, vai, pra pegar a mão, deixa eu pegar qualquer coisinha pra ele pro lado, aí você filma ele, peraí, só um minutinho, vai filmando. Vai, vai fazendo aí que eu faço alguma coisa aqui. Vai, 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 vai. Pai, o que ele fazia? Ariel! Tá, Ariel? Só? Não tem nada aí que falar pra mim. Ariel! Vai filmando, vai, inteira. Vai, vai, pega ele bem no meio, bem no meio. Aqui, Ariel, aqui. Você quer entrar, Ariel? Ô, Adilson! Vem aqui, canelinha, pra filmar o Ariel. Pega alguma coisinha pra você que ele goste. Fica aí filmando. Depois você filmou. Tirar uma coisinha pra dar, uma bolachinha aqui, mas depois eu, deixa eu descer. Você filmou? Ele dançou na tampinha da garrafa. Olha, ele tá dançando, ó, tá filmando. Não tem nada aqui pra mim dar pra ele. Eu vou jogar um pedacinho de pão aqui. Ariel! Viu, Adilson? Pai, Ariel! Daí vocês filmam ele aqui. Ariel! 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 Você quer entrar aqui dentro? Você quer entrar aqui dentro? Ah, mãe, que coisa mais. Você quer entrar aqui dentro, Ariel? Você quer entrar aqui dentro? Vem, Ariel. Vem, Ariel. Vem, Ariel! Vamos, Ariel! Manda um tchau, Ariel. Manda?